Nós já estamos de volta, olha só, os televisores antigos que muita gente aí se desfez por conta do desligamento do sinal analógico são alvo de um mutirão de limpeza em Presidente Prudente. Assunto pro repórter Rubens Nakato, que tá na Prudenco, né, empresa municipal responsável pelo serviço. Nakato, bom dia pra você, como é que funciona a ação? Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha, essa ação tá percorrendo aí 90 bairros aqui em Presidente Prudente, justamente pra recolher esses televisores, né, são jogados indevidamente nas ruas e também outros materiais aí que configuram lixo doméstico, mas de outro tipo, viu, como móveis e eletrodomésticos também. E eu tô aqui com o Marcos Rota, que é o gerente de limpeza pública aqui em Prudente, que participa, que coordena, na verdade, essa ação aí, esse mutirão de limpeza. Como é que tá funcionando, vamos detalhar um pouquinho mais, Marcos, como é que tá funcionando essa ação? Bom dia. Bom dia a todos. Iniciamos essa ação na quarta-feira, dia 18, hoje já é o quinto dia de recolhimento, estamos com 11 caminhões na cidade, em vários setores da cidade, fazendo esse recolhimento. O pessoal acaba jogando indevidamente esses materiais, né, e é uma grande quantidade, não só de televisores, que a gente sabe, o pessoal acabou descartando uma maior quantidade por conta do desligamento do sinal analógico, mas tem outros materiais também, configuram aí um grande volume de materiais. É, além dos televisores, estamos recolhendo também sofá, móveis, guarda-roupa, várias outras... quantidade de coisas que o pessoal coloca na rua. Já atingimos aí 60 toneladas nesses cinco dias de recolhimento. Agora, Marcos, é importante destacar também que as pessoas não joguem indevidamente nas ruas, né, que liguem pra Prudenco pra fazer esse recolhimento. É, nós temos, pode ser agendado, nós temos o telefone, o 3906-3001 e o 3226-0055, pode ser agendado que de um a dois dias a gente passa na residência recolhendo esse móvel, televisores que seja. Melhor assim pra manter a cidade limpa. Correto, correto. Tá certo, Marcos, obrigado pela sua entrevista. Bom, então, reforçando os telefones aqui da Prudenco, pra fazer o recolhimento de materiais como televisores antigos, móveis e outros produtos aí, né, que as pessoas acabam jogando indevidamente nas ruas. Vou reforçar os telefones, 3906-3001 e 3226-0055. Ligar aqui na Prudenco, então, pra agendar aí o recolhimento. Casa Grande.